Graças a sua habilidade com a bola nos pés e a paixão pelas praias do Rio de Janeiro, Natália Gittler encontrou no futebol a motivação que precisava para escolher a sua profissão. Em jogador de tênis, ela chegou a trocar as quadras pela sala de aula ao se informar em administração, mas foi um esporte que ela ganhou os holofotes e se tornou referência mundial. Hoje, é considerada numa das maiores do mundo da modernidade e busca a maior abrangência internacional. Quando parou de jogar tênis profissionalmente em 2010, Natália já morava no Rio de Janeiro. Para ela, a cidade se tornou um motivo extra de incentivo para se dedicar ao futebol, uma modalidade que não está no programa olímpico, mas tem muitos praticantes, principalmente nas praias brasileiras. Foi treinando na Barra da Tijuca que a atleta ganhou uma fama e chamou a atenção de grandes nomes do futebol, como Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Ela conquistou o título da Rainha da Praia com vitórias sobre atletas brasileiras e estrangeiras na última temporada. Além disso, participou de todas as etapas mundiais em Brasília, Barcelona e Eliate, no Israel e no Rio de Janeiro. Além da afinidade com os grandes astros no futebol, Natália fez parceria com a Bianca Rémié, às 10 anos. No final de 2018, Natália chegou à quarta colocação em um torneio de futmesa disputado na França. No total, a competição possuía apenas três mulheres entre as 42 duplas. Natália ainda não vê uma constância no crescimento do futebol no Brasil e acredita que a modalidade precisa de mais organização. E aí, toparia o desafio de um futebol com a Natália também? Gostou do vídeo? E aí, gostou desse vídeo? Já deixe seu like e não deixe de se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo para ser notificado toda vez que publicarmos um novo vídeo por aqui. Tamo junto e até a próxima!